Família no vídeo de ontem de transferências eu tinha dito se aquele vídeo batesse 4 mil likes e eu hoje ia estar a lançar um vídeo de transferências do Benfica e o vídeo bateu 4 mil e 400 likes portanto obrigado mesmo pelo vosso apoio, apoio impressionante, sou muito grato por isso e já sabem se o vídeo de hoje bater 4 mil likes amanhã tem um vídeo de transferências e vai ser especialmente do Barcelona tem muitos rumores e muitas transferências confirmadas do Barcelona eles há pouco fizeram já duas vendas que eu vou falar no vídeo de amanhã um português que vocês conhecem também fizeram aí outras vendas muito interessantes e eles também estão em busca de contratar um grande jogador portanto o vídeo de transferências do Barcelona amanhã também vai ser muito interessante mas hoje vamos concentrar-nos aqui no vídeo do Benfica ok que também tem aqui muita cena boa, muitos rumores estão a ser falados aí no mercado de transferências temos também transferências confirmadas portanto já, hoje vai ser grande vídeo já sabem, explodam no feedback, subscrevam o canal para não perderem então o vídeo de amanhã de transferências compartilhem com todos os vossos amigos que são benficistas e não só ok que gosto também está sempre à parte das transferências do futebol mundial e é isso família, vamos então iniciar com o vídeo naquela tranquilidade siga, siga já sabem, muito importante, está aí o meu Instagram a aparecer em imagem se vocês querem me ajudar com futuros vídeos de transferências e também com notícias de futebol em breve vou lançar um vídeo de notícias de futebol portanto fiquem aí atentos sigam lá o meu Instagram se vocês querem me ajudar e também lá no meu Instagram eu falo um bocado com vocês ok portanto já, podem lá mandar a mensagem que eu provavelmente vou vos responder e também fica um pouco a par das publicações comenteladas, das histórias comenteladas que é uma cena diferente aqui do YouTube portanto já, sigam lá no meu Instagram está aí a aparecer imagem e também está o link na descrição mas então família, vamos então iniciar com as transferências, vamos começar com os rumores, siga e o primeiro rumor do vídeo de hoje é então sobre o Florentino exatamente uma das grandes promessas do Benfica pode estar de saída da equipa encarnada tem aí vários clubes interessados na sua contratação um clube inglês que é o Fulham e também um clube francês o Monaco são os clubes que neste momento estão mais interessados e que estão mais próximos de contratá-lo já se falou do Real Madrid, já se falou do City porém acabou por distanciar um pouco a probabilidade de serem contratados por essas equipas e agora o Fulham e o Monaco são as equipas mais prováveis de conseguir a aquisição deste jogador o Benfica que já recebeu então algumas propostas o Fulham já até mandou duas propostas o Monaco também porém o que o Benfica pretende com o Florentino é então fazer um empréstimo, ok? emprestá-lo e também com uma opção de compra de 30 milhões ou seja, ele fica lá durante uma ou duas temporadas e no final desse empréstimo ele consegue ganhar 30 milhões foi essa a conta proposta que o Benfica fez para estes dois clubes agora vamos então ver se realmente um desses clubes vai ser interessado e depois se por acaso os dois o quiserem contratar e quiserem oferecer isso qual deles é que vai conseguir convencer melhor o Florentino a mudar-se do Benfica e ir para uma nova equipa agora uma possível transferência que está a ser muito falado no Brasil e também aqui em Portugal é então sobre o Bruno Henrique grande craque que joga atualmente no Flamengo, ok? ele tem 28 anos e foi um dos melhores jogadores da temporada passada foi declarado o melhor jogador da Libertadores só para vocês terem uma pequena noção, ok? e o Benfica já há algum tempo que está interessado na sua contratação o Benfica que do Campeonato Brasileiro já contratou por exemplo o Everton de Cebolinha também contratou lá um lateral direito e agora pode ser que o Bruno Henrique seja o próximo reforço vindo do Brasileirão o Benfica que até mesmo já tinha mandado uma proposta pelo Bruno Henrique e pelo Gerson oferecendo 30 milhões porém a proposta foi recusada e agora está interessado somente no Bruno Henrique e pelo que sei, pelo que tem saído das notícias é que o Flamengo quer pelo menos 15 milhões por esse jogador e esse jogador que tem uma clave de rescisão de 40 milhões mas evidentemente nenhum clube vai pagar 40 milhões por este jogador portanto ali o provável é pagar 15 milhões e ele que segundo a Transfer Market tem um valor de 5 milhões portanto está bem acima do valor dele segundo o Transfer Market eu não sei como é que ele também tem um valor tão baixo mas a verdade é que é esse o valor que é pedido pelo Flamengo eu acho que se realmente o Benfica o quiser contratar vai conseguir porém primeiro terá que vender o Carlos Vinícius, ok? tem-se falado muito na sua venda também tem-se falado na venda do Seferovic porque neste momento o Benfica está com muitos avançados contratou dois avançados e ainda tem o Seferovic e o Carlos Vinícius portanto terão de vender um desses dois jogadores se realmente depois quiserem avançar com a contratação do Bruno Henrique Rubem Dias defesa central de 23 anos que apesar de ser bastante novo já é o capitão do Benfica titularíssimo também e também é titular na seleção nacional portanto já é um jogador com grande nome em Portugal e em toda a Europa, ok? e vários clubes já o tentaram mesmo contratar já se falou aí há bastante tempo do Manchester City do United e agora o Tottenham treinado por José Mourinho também tem sido especulado à sua contratação ele que tem nada mais nada menos que uma cláusula de rescisão de 100 milhões ou seja, não vai ser mesmo nada fácil contratar e ele tem um valor de mercado de 35 portanto o que eu acho bem óbvio é que se ele realmente for vendido do Benfica vai ser entre os 35 e os 100 milhões, ok? sei que é uma diferença bastante vaga, né? 35 para 100 mas a verdade é que eu só posso dizer esses valores, ok? não foi dito nenhum valor em concreto mas o que é certo é que realmente o Tottenham de José Mourinho está interessado em contratar o Rubem Dias e também como se tem falado em possíveis contratações na defesa da parte do Benfica obviamente terá que ser feito algumas vendas e o Rubem Dias pode ser um desses jogadores que vai ser vendido então para dar vaga então a outros jogadores um dos exemplos dos jogadores que eu estava a falar é então de Rubens Medo defesa central que neste momento joga no Olympiacos e ele é um dos jogadores que diz que está no topo da lista de preferências do Benfica, ok? já há algum tempo que tem-se falado disso e é o que eu digo que se realmente o Rubens Medo for vendido o Benfica terá que contratar um novo defesa central e realmente o Rubens Medo era bastante interessante jogador que em princípio também vai ter mais oportunidades na seleção nacional ele está realmente em grande forma no Olympiacos e quem diria que este gajo que há uns tempos tempo na prisão está agora em grande forma no Olympiacos e muito próximo de ser reforço do Benfica os gregos estão a pedir 10 milhões de euros pela sua venda é um valor até altinho, né? por um defesa central e que joga no Olympiacos mas a verdade é que também ele tem mostrado muito valor e evidentemente se o Benfica vender o Rubem Dias por tantos milhões assim, obviamente vai ter 10 milhões para contratar o Rubens Medo o que é que vocês acham? Benficistas acham que o Rubens Medo realmente deveria ir para o Benfica ou então é uma transferência que não faz muito sentido e que realmente eles deveriam contratar outro defesa sem ser o Rubens Medo? e agora aqui mais um rumor tar apto, jogador do Benfica que por acaso eu sou muito fã, ok? e por acaso gosto muito deste jogador é um médio centro muito completo e ele que há uns anos atrás era extremo barra médio ofensivo e nas últimas temporadas tem-se adaptado ali como médio centro barra médio defensivo, ok? tem ali ajudado bastante a equipa na defesa e mostrado também tem competências defensivas para além das competências ofensivas que é verdade que ele também tem uma habilidade técnica invejável qualidade de passo também muito boa remate se calhar não é o seu forte mas em termos de bola nos pés ele é dos melhores jogadores do campeonato português isso é certo e ele que tem contrato a terminar em 2022 portanto tem mais um ano e alguns meses no contrato ou seja, o Benfica tem realmente que pensar muito bem se vai renovar com este jogador ou então se o vai vender, ok? se o vender tem que ser ou neste mercado ou no próximo mercado senão depois vai sair a custo zero e obviamente como já não falta muito para o seu contrato terminar tem a partir daí alguns clubes interessados na sua contratação o Zenit é o que tem mostrado maior interesse o Zenit já contratou alguns jogadores do Benfica como por exemplo o Witzel como por exemplo também o Ravi Garcia tem ali uma boa parceria entre o Zenit e o Benfica visto que já houve ali algumas trocas de transferência também pode-se falar da São Pedora da Fiorentina e da Olimpíacos que são outros clubes que estão interessados neste jogador neste grande jogador que é o Tarapt um dos melhores médios do campeonato português e agora o último rumor que vamos falar do vídeo de hoje é então sobre o Taudibo defesa central de 20 anos que joga no Barcelona mas na temporada passada teve emprestado ao Schalke 04 tendo cumprido nessa temporada cerca de 10 jogos oficiais ou seja, não cumpriu assim muitos jogos como estava-se à espera e a verdade é que o Barcelona não quer mais manter este jogador, ok? está realmente a pensar ou a emprestá-lo ou vendê-lo de forma definitiva e o Benfica juntamente com o Everton Overhampton e Leicester City estão de olho na sua contratação os catalães pediram cerca de 25 milhões pelo passo deste jogador que é realmente um jogador com potencial que é realmente um jogador promissor tem 20 anos somente e sem dúvida alguma seria grande contratação para o Benfica mas a verdade é que tem ali uma grande competição, né? vários clubes da liga inglesa Everton, Overhampton e Leicester City que são grandes clubes da liga inglesa querem o contratar portanto realmente não vai ser fácil acho bastante difícil o Benfica conseguir contratar este jogador muito também pelo valor exigido pelos catalães 25 milhões são bastantes milhões com certeza seria das maiores contratações de sempre do Benfica ou seja, vamos aguardar mais os dias vamos então ver realmente o que é que vai dar este rumor se vai acontecer ou não acho muito complicado mas que realmente era interessante ver o Toddy vou jogar no Benfica isso era com certeza já então falamos rumores vamos então agora partir para as transferências confirmadas se tu ainda não deixaste o teu like já sabes que esteis a fazer arrebenta aí no like, ok? 4 mil likes e tem vídeo novo amanhã transferências do Barcelona vários rumores várias transferências confirmadas portanto já sabes arrebenta aí no feedback deixa também tua opinião nos comentários subscreve o canal para também não perderes nenhum conteúdo e nenhum vídeo e é isso vamos então agora partir para as transferências confirmadas sigam a primeira transferência confirmada então aqui um empréstimo de Cadiz para o Nashville clube que joga na MLS e eles tiveram que pagar 500 mil euros para ter este jogador por somente uma temporada porém esse valor pode acrescer para os 3 milhões de euros caso este jogador realize 25 jogos ou seja é um negócio bastante bom para o Benfica ganhar 3 milhões pelo Cadiz jogador que não fez nenhum jogo oficial ainda pelo Benfica David Tavares jogador de 21 anos foi então emprestado ao Mureirense jogador que fez a sua estreia na equipa principal na temporada passada tendo realizado no campeonato 36 minutos na Liga dos Campeões chegou a jogar também contra o Leipzig fazendo 23 minutos e também chegou a jogar na Taça da Liga fazendo 13 minutos contra o Vitória de Setúbal ou seja é um jogador que já participou em 3 jogos da equipa principal e agora vai ser emprestado ao Mureirense ele não fez jogos de pré-época portanto meio que já se imaginava que ele não ia continuar o Benfica que ia acabar por ser emprestado e foi isso que aconteceu foi agora emprestado ao Mureirense até o final da temporada sem nenhuma opção de compra já há algum jogador do Benfica que também foi emprestado ao Mureirense para aí há 2 ou 3 anos que foi o Chiquinho que por acaso deu muito certo ok e agora é vez do Tavi Tavares vamos então ver se realmente ele vai conseguir jogar muito bem para depois voltar à equipa principal mais forte que nunca Pedro Pereira lateral direito de 22 anos foi agora emprestado ao Crotone jogador que fez toda a sua formação no Seixal depois aos 17 anos acabou por sair por emprestado ao Sampdoria de seguida teve 2 anos no Génova e agora na última temporada foi cedido aos ingleses do Bristol City e agora vai então para uma nova aventura desta vez então para a Itália para jogar o Crotone e eles ficaram com uma opção de compra de cerca de 3 milhões de euros e também com 10% numa futura venda ou seja um bom negócio para o Benfica visto que é um jogador que não vai ser utilizado na equipa principal então se realmente o Crotone entender que vale a pena comprá-lo de forma definitiva irá ter que pagar 3 milhões e o Benfica ainda vai ficar com 10% numa futura venda portanto acho que é um bom negócio agora aqui um que eu não acho assim que foi tão bom é então o Ilhok jogador que veio do Arsenal considerado uma grande promessa do futebol foi então contratado pelo Benfica e agora com 22 anos foi vendido por cerca de 1 milhão ou seja não se entendeu muito bem o que é que se passou com este jogador acho que ele veio na altura que estava com 19, 20 anos e pronto era mesmo considerado uma grande promessa veio do Arsenal até fez jogos na equipa principal do Arsenal e a especulação é que ele ia dar mesmo certo no Benfica mas a verdade é que realmente não deu certo e agora foi então vendido ao Andersfield Town por cerca de 1 milhão de euros e aí está família foi então este o vídeo de transferências ok eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem fuzilem aí o like ok já sabem 4 mil likes e tem vídeo novo amanhã de transferências do Barcelona vários rumores várias transferências confirmadas para trazer para vocês portanto já sabem 4 mil likes é meta comentem também a vossa opinião aí nos comentários o que é que vocês acharam acerca do vídeo subscrevam para não perderem nenhum conteúdo nenhum vídeo aqui no canal e sigam-me no Instagram se vocês quiserem ajudar com futuros vídeos notícias e transferências também ok e também se vocês quiserem falar um pouco comigo e ver um pouco das minhas publicações das minhas histórias tem tudo lá no meu Instagram ok família mas é isso então já sabem o próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí tchau